Muitas linguagens, você precisa ter a sua identidade. E aí, que cenário você quer para o seu futuro? Existem aqueles que têm seus ideais e lutam por eles. Outros sonham em viver conectados ao mundo. Talvez você faça parte do grupo que ama cores e sabores. Seja como quiser, você escolhe o seu cenário. A Univel te ajuda a chegar lá. Vestibular Univel 2012. Provas, 16 de outubro.